Estava na peneira Estava na serra do Teixeira Namorei uma cabocla Nunca vi tão feiticeira A menina da descascada Macaxeira Zé Miguel no cartito Eu e ela na peneira Estava na peneira Eu estava peneirando Eu estava no namoro Eu estava namorando Estava na peneira Eu estava peneirando Eu estava no namoro Eu estava namorando O vento dava Sacudia a cabineira Levantava a saia dela No balanço da peneira Fechei os olhos E o vento foi sofrando Quando deu um ri de mãe Sem querer Estava espiando Estava na peneira Eu estava peneirando Eu estava no namoro Eu estava namorando Estava na peneira Eu estava peneirando Eu estava no namoro Eu estava namorando De madrugada Nós fiquemos ali sozinhos O pai dela soube disso Deu de perna no caminho Chegando lá Até riu da brincadeira Nós estava namorando Nós estava namorando Eu e ela na peneira Estava na peneira Eu estava peneirando Eu estava no namoro Eu estava namorando Estava na peneira Eu estava peneirando Eu estava no namoro Eu estava namorando Estava na peneira Tava peneirando, tava no namoro, tava namorando, tava na peneira, tava peneirando, tava no namoro, tava namorando, tava na peneira.